Oi, quem é que é? Ah não! Madrid! Fabiana! Como você está linda? Oi! Eu estou ótima! E você? Nossa, eu nunca te vi aqui. É a primeira vez que você vem? É a primeira vez, ali no site, que aqui é Kids Friendly. Aí eu resolvi trazer os pimponinhos. Ah, eles vão adorar! É, cadê o Henrico? Ali! Acho que a última vez que eu vi foi na festinha. Uhum, uhum! Qual foi a festinha? É uma festinha que ele era... Ai, o mês aniversário dele! Ah, mês? Você nem foi nas outras. Por quê? Tinha outra? Tá, tinha mês aniversário todo mês. É, por isso que chama. Marilene! Marilene, o Henrico está imundo. Troca, por favor, o casaquinho dele. É... Não sabia que era... O outro! Não esse! Trocou. Trocando. Tá ótimo! Tá lindo, meu amor! Mês aniversário. Poxa, eu não sabia. Não, sabe o que você faz? Você entra num site que chama babytrendy.com É uma graça! Você tem várias ideias de festinhas pra menino, pra menina, pra 5 anos, 6 anos... É uma graça! Vale super a pena! E a Isabela nasceu no começo do ano, né? Já! Nasceu, já tá andando. Sério? Aham! Ai, gente, é uma graça! Então, janeiro, fevereiro... Tem quase tudo. Andou com 8 meses e 5 dias. Puxou a mãe. Claro! É! Mas e a... A Manu! A Manu! A Manu tá... A Manu tá... A Manu tá lá, ó... No banco de areia, se divertindo... Olha, aquela de... Tá, mas ela já tá andando? Cadê? Não, ela tá engatinhando. Ah, não! Nossa, a minha nem engatinhou, Paty! Não, sabe o que você faz? Vou te dar contato dos melhores pediatras de São Paulo. Ele é fera! Falou que a minha filha é um gênio. Claro! Claro! Aham! Ah! Aqui ontem ela falou a primeira frase. Ah! Alguma coisa com o papai. Não! Mamãe? Não, também não. Não, não, não. Peça atenção. Helene, me dá um abaço. Ai, que fofa! Quem é Helene? Ah, a Irene é babá! É! Cadê a Irene? 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 Não é Marilene? Não, Marilene é do Henrico. Cadê a Irene? Irene! 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 Tá ali, ó, atrás! Ai, meu Deus! Não fica ali atrás que eu não vejo! Marilene é bem rico. A Irene... Isso, linda! Isso! Viu? Já tá na hora do papadela, meio-dia. Já vai subindo? Tá bom! Já tô indo, meu amor! A mamãe te ama! Ai, que linda que ela tá! Ai, uma graça! Mas... Mas e a Manu? Já tá indo pra escola? Não, não! Eu e o Márcio conversamos e a gente prefere não... Ah, não! Para! Para! Tem que ir pra compédio! O cérebrozinho dela tem que começar a fazer conexões! Já faz? Não, para! Será que eu vou... Para! Eu vou te passar o contato da escola bilingue aqui do bairro. Sabe a filha daquela atriz que faz... A do diamante! Não sei! Ah, não! Para! 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 Você sabe! Ou senão você já comprou o esmalte dela? O azul! Ah, não! O azul tá na moda! Esse aí já foi! Não! Gosto assim! Você tem que rever isso? Não, não! Realmente, nós conversamos e a gente não acha necessário! Tem como ficar com ela! Marilene! Marilene! Nossa, que expressão, meu amor! Meu rico quase caiu ali! Ai, é tão difícil achar babado que eu tô com gentilha, né? Deve ser! Mas, me fala, a Manu... Se ela não vai pra escola... Manuela! Se a Manu não vai pra escola, ela faz o quê? Ela brinca! Vem filha! Vem aqui com a mamãe! Echê! Echê! Tchau! Tchau! Tchau!